Olá! O palhaço é uma figura popular conhecida por trazer diversão e muitas gargalhadas para o seu público. Esse personagem faz parte da infância das pessoas e até hoje marca presença na vida de muitos adultos também. Entretanto, a origem dele costuma ser confundida com a história do circo, por isso não se sabe ao certo quando o palhaço surgiu. Alguns pesquisadores afirmam que a origem deste personagem vem da Idade Média, período onde algumas pessoas tinham a função popular de bobo da corte. A função deles era fazer o rei se divertir. Desde aquela época, eles já usavam máscaras divertidas e diferentes, roupas largas e sapatos engraçados. Mas há quem diga que a origem do personagem vem do antigo Egito, muito antes, a 2.500 anos antes de Cristo. Além das piadas contadas para divertir a plateia, há o uso de ironias e até mesmo romantismo durante as apresentações. Preservar e valorizar este personagem é um trabalho intenso da nossa convidada de hoje. A atriz, professora de teatro e palhaçaria, além de produtora cultural, Michele Silveira da Silva. Conhecida também como a palhaça Barrica. O Mulher em Foco está começando. O palhaço é um profissional que vive de fazer graça, mesmo nos momentos mais tristes. São artistas que têm por objetivo divertir e despertar um sorriso nas pessoas. Nossa convidada de hoje é a palhaça Barrica, mas que também é a Michele. Seja bem-vinda, Michele. Tudo bem? Tudo bem, Isabela. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Obrigada também. É um prazer que você esteja com a gente de forma remota, em função da pandemia, mesmo de tão longe. É Chapecó que você fala, Michele? Sim. Eu moro em Chapecó, aqui no Oeste. Que bom, então. Isso nos aproxima, é a tecnologia. Michele, como eu falei na apresentação, existem várias versões da origem do personagem palhaço. E a pergunta é, qual a versão que você acredita que seja a verdadeira? Olha, existem várias histórias, né? E eu acredito que a figura do palhaço, a figura talvez não da forma como a gente o vê hoje, o conhece hoje, né? Que é essa figura com o nariz vermelho, mas eu acredito que a figura do palhaço se manifestou em diferentes civilizações, épocas, lugares. E sempre que uma pessoa tinha essa necessidade de fazer os outros rirem, né? De criar uma figura, criar uma imagem que tanto queria provocar o riso, como também queria provocar reflexões. Então, existem várias histórias, como você falou, e não tem como definir. Ah, o palhaço surgiu aqui, neste momento. O palhaço surgiu em diferentes lugares, de diferentes formas. E em diferentes épocas também, né? Diferentes épocas. Até antes de Cristo, de forma diferente. Mas então, o que valia é a intenção e fazer as pessoas rirem. E a Michele, como atriz, você é graduada em artes cênicas, você queria fazer que tipo de trabalho nessa época de faculdade? Ou já fazia o personagem da palhaça? Eu fiz, sim, artes cênicas, na Universidade Federal de Santa Maria. Eu iniciei em 99 e em 2001 eu tive contato com essa linguagem. Dentro do próprio curso, né? Numa das disciplinas, a gente trabalhava com técnicas circenses e a técnica circense utilizada foi a da palhaçaria. E eu me identifiquei imediatamente com essa linguagem e foi a partir daí. De 2001, hoje já fazem 20 anos, que eu trabalho com a palhaça barrica. E fui desenvolvendo, fui aprendendo, fui descobrindo e construindo, né? Essa personalidade da palhaça e que começou lá, em 2001. Você trabalhou em circo já, Michele? Trabalhei, tive uma experiência riquíssima com o Circo Teatro Biriba, que é do Geraldo Passos. Eu viajei com eles durante sete meses, viajamos por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. E foi uma experiência riquíssima pra mim. E ali no circo você fazia o quê? Fazia palhaça também? No circo eu fazia as personagens caricatas dentro da história, né? Porque no circo teatro, ele é diferente do circo de variedades. O circo teatro, provavelmente você conhece, né? Mas só pra explicar pra quem tá assistindo e talvez não conheça, o circo teatro são peças de teatro que acontecem debaixo de uma lona. E cuja personagem principal é o palhaço, no caso o palhaço Biriba, e as outras pessoas desenvolvem um enredo em volta do palhaço. Então, nessas peças, eu fazia algumas personagens cômicas, né? E nos sábados, o Biriba me convidava pra apresentar o número da palhaça barrica no palco. Hoje a gente pode dizer que existem tipos de personagem palhaço? Existem vários tipos que se distinguem na atualidade de outro? Existem, existem tipos e existem estilos. A gente fala que na palhaçaria a gente trabalha com um tipo diferente, que é o Augusto, o Branco e tem um terceiro, que não seria nem Augusto nem Branco. O Augusto é aquele bobo, atrapalhado, desajustado, né? O Branco, que no Brasil também é conhecido como escada, que é aquele que prepara a piada pro outro, é o mais espertão, que é mais malvado, né? E tem um outro que fica ali entre essas duas figuras. Isso são tipos, mas existem estilos, existem palhaços que falam, palhaços que não falam, palhaços que são um pouco mais ácidos, mais poéticos, palhaços mais políticos, palhaços mais populares, outros que são mais eruditos, vamos dizer assim, né? Apesar de que a figura do palhaço em si é uma figura muito popular, né? Você falando os tipos de palhaços, estilos, a gente consegue exatamente ver em mente, imaginar exatamente, que já viu atuando cada tipo do personagem palhaço. Eu queria saber qual é a sensação de ter uma profissão, de trabalhar com algo que se gosta, mas também de ter o retorno, o riso. É gratificante esse retorno imediato e ainda tão bom? É muito, é muito gratificante. Eu comecei a desenvolver esse trabalho, né? E percebi que era uma linguagem acessível. Isso foi o que mais me chamou a atenção em ser palhaça, que era uma linguagem que era acessível a todas as faixas etárias, classes sociais. A maioria das pessoas gosta, se identifica, raras são as pessoas que não gostam, né? E quando eu pude perceber que a arte que eu desenvolvo, que a arte que eu gosto de realizar, né? O meu trabalho, além de provocar um bem-estar nas pessoas, pode contribuir com a vida delas, é completo, é um trabalho que é completo, né? E quando a gente vê as pessoas rindo, é o que a gente quer, né? É o objetivo de uma palhaça. Que bom! Durante um período na cidade de Chapecó, você trabalhou na Secretaria de Cultura do município, foi isso? Foi isso. É. O que você percebeu com relação à sua região, já que você não é nascida em Chapecó, o que você pôde contribuir e o que você trabalhou e o que você fez nesse período com relação à atuação do personagem palhaço também em Santa Catarina? Então, eu vim para Chapecó em 2007 e quando eu cheguei aqui em Chapecó, não tinha ninguém que trabalhava na cidade com palhaço e nem palhaça. Então, tinham grupos de teatro, grupos de teatro que trabalhavam com comédia, com arte circense, mas, assim, uma pessoa que se destacasse como palhaça, especialmente como formador de palhaços e palhaças, não tinha. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho de formação aqui em Chapecó e dos cursos, das oficinas que eu ministrei na Secretaria de Cultura, muitas pessoas se tornaram artistas, palhaços e que desenvolvem esse trabalho. Muitas pessoas também não, não seguiram esta linha, mas eu acredito que todo este trabalho, além de formar pessoas, forma público, porque as mais de 300, 400 pessoas que passaram pelas minhas aulas de palhaçaria, elas saíram de lá com a certeza de que palhaça é uma coisa séria. Então, que existe um estudo, que existe um trabalho, existe uma técnica, né? Existe uma postura perante o mundo. Então, também, além de formar profissionais, a gente forma público. Também fui professora de teatro na Secretaria de Cultura e também contribuí com a organização do Festival de Teatro. Durante cinco anos, eu participei da coordenação do Festival Nacional de Teatro de Chapecó. Michelle, você fala que ser palhaço, ser palhaço, é uma coisa, é uma profissão séria. É uma profissão séria, porque é uma profissão que há dedicação, que há um investimento em estudo, há um investimento em todos os aspectos. Mas eu percebo que não é comum nós termos no Brasil personagens palhaças conhecidas, assim como teve os personagens palhaços tão conhecidos no nosso país. O que conecta vocês às palhaças do sexo feminino de todo o Brasil? Como vocês se conhecem? Através de que tipo de evento? Então, Isabela, a palhaçaria, na tradição, ela é executada por homens. Então, está no nosso imaginário, está no nosso imaginário a figura do palhaço. Mas esse movimento da palhaçaria feminina, ele é um movimento que, não que ele seja muito recente, mas ele começa na década de 70, 80, especialmente. E também existiam palhaças que trabalhavam individualmente, palhaças que trabalhavam travestidas de homem, de palhaço, para serem aceitas nos trabalhos, porque as palhaças não eram aceitas, não eram contratadas. E esses trabalhos isolados, depois de um determinado momento, na década de 90, especialmente, começam a se juntar. Essas mulheres começam a se unir e fazer eventos onde elas possam protagonizar, possam apresentar seus trabalhos, possam ter oficinas, formação, qualificação. Então, começa um grande movimento da palhaçaria feminina, tanto no Brasil, como fora do Brasil. Hoje, o Brasil é uma das referências na palhaçaria feminina, porque aqui existem mais de 14 festivais com recorte de gênero na palhaçaria feminina, no Brasil. E também existem redes de mulheres, redes que conectam as palhaças, que são inspiração para outras redes fora do país. Então, a gente se conecta através dos encontros, através das oficinas, através de festivais, e também através de outras ações, como, por exemplo, é o caso da revista Palhaçaria Feminina. Fala um pouquinho dessa revista. Ainda vai sair alguma edição? Ou você parou em função da tecnologia? Hoje, a revista física, ela é tão difícil de ter acesso, de levar a revista, mas, com certeza, guardar e ter uma revista sobre a sua profissão lançada por você é muito importante também, né? Eu li nas redes sociais sobre os exemplários, os últimos exemplários que você estava vendendo recentemente. É isso? Sim. É isso mesmo. Então, em 2009, eu tive uma experiência que eu fui convidada para participar de um festival no Rio de Janeiro, um festival, Esse Monte de Mulher Palhaça, que é um festival organizado pelo primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, que é as Marias da Graça, que são grandes incentivadoras deste movimento, né? E, quando eu saí do festival, que eu me reconheci fazendo parte de um grupo de mulheres, eu que me via tão sozinha aqui no oeste de Santa Catarina, em Chapecó, me vi fazendo parte de um grupo. Saí de lá com a intenção de fazer alguma coisa que pudesse reunir, registrar o trabalho das palhaças. Então, eu criei um blog que hoje se chama Lugar de Palhaça, onde comecei a cadastrar as palhaças de todas as regiões do país. Era um desejo, né, Isabela, que a gente pudesse ter contato com essas mulheres para além dos festivais. Só que, para mim, eu gosto da revista, do livro, na mão, né? Então, eu pensei, além do blog, gostaria de fazer algo que fosse físico. até porque a gente carece de muita referência. Todos os livros que a gente vai encontrar sobre este assunto é palhaços. Geralmente, é palhaços ou o maior número de representantes é palhaços. Então, eu queria que tivesse alguma coisa que fosse só das palhaças. Então, em 2012, saiu a primeira edição, 2014, a segunda, 2015, a terceira, 2019, a quarta. E, provavelmente, vai sair mais porque tem gente que gosta também da revista em mãos. É verdade. Isso é muito bom também. Revista em mãos é diferente e é a fonte realmente verídica porque saiu da sua produção e os textos das palhaças femininas. Michelle, eu vou deixar uma pergunta no ar e você vai me responder depois do intervalo. Eu quero saber a origem e o porquê que o palhaço tem um nariz vermelho. Mas a gente já volta, já. E seguimos o Mulher em Foco falando sobre a profissão do palhaço, ou melhor, da palhaça. Nossa convidada de hoje é a atriz Michelle Silveira da Silva. e a pergunta que eu deixei no ar que ela vai nos responder agora é que o nariz do palhaço é a menor máscara do mundo. É isso mesmo, Michelle? É isso mesmo, Isabela. A gente diz que é a menor máscara do mundo e é a máscara que revela, né? Em vez de nos mascarar, ela nos revela. e você também tinha perguntado aonde que surgiu, né? A origem. Então, a mesma forma que você perguntou aonde que surgiu o palhaço, existem várias histórias, existem várias versões, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, assim, que no teatro grego as máscaras que os atores usavam eram uma máscara inteira, né? Depois, na Idade Média, no período Elizabethan, na Idade Média, a máscara vai diminuindo. Na Comédia Delarte fica uma meia máscara. E a do palhaço vai diminuindo mais um pouquinho. Então, ela fica só uma bolinha. Se a gente for pensar na transformação da máscara, evolução da máscara, né? Até chegar a essa bolinha vermelha. Mas, também tem uma história que conta que tinha um funcionário de um circo que ele entrou em cena, ele chegou atrasado e ele estava bêbado e ele entrou correndo e aí ele tropeçou e aí ele vinha com aquele nariz grande, vermelho, que era o nariz de que ele estava bêbado, né? E aí as pessoas começaram a rir e chamar porque ele era Augusto e chamavam e aí ele ria no picadeiro e diz que essa é uma das versões da entrada de um Augusto, a denominação de um Augusto e que daí vem a ideia de se usar um nariz vermelho. Então, mas eu não posso te dizer que é uma ou é outra, né? Existem várias versões. Além da revista, do seu trabalho como atriz, de palhaça, também tem uma atuação sua e mais ou menos de uma equipe grande, né? Que visita hospitais que são os Doutores Risonhos. Nós vamos chamar uma matéria sobre essa tua turma aí. Eles são palhaços? Sim, com muito orgulho e levam a alegria para dois hospitais públicos da cidade de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento rio. vai assim, não sei o que, aí tem um solano lá, se cansou, não tem um banquinho, fica assim, ó. Se esfora, não precisa nem achar um banco para cá. Nós estamos aqui dando bobeia, nós podemos atender alguém para fazer uma cirurgia, ninguém quer. O chicote faz uma cirurgia que é uma maravilha. Nunca fiz, mas vamos tentar. É, claro que nunca fiz, você não morre nem. Fiz sim, fiz cirurgia já, esquece. Você quer tentar fazer? O projeto Doutores Risonhos, Palhaçaria e Humanização Hospitalar iniciou lá em 2012 e desde então algumas coisas mudaram por aqui. A gente visita as pessoas, são os nossos pacientes. A gente consegue acessar onde a equipe de enfermagem, a equipe médica não consegue acessar que é a parte humanizada do relacionamento. E eles não conseguem acessar não porque eles não querem, é por causa que a rotina não permite que isso aconteça. E o palhaço ele entra ali como um complemento no tratamento do paciente, digamos assim. Nosso objetivo de entrar no hospital não é fazer uma terapia com os pacientes, é fazer um trabalho artístico, desenvolver o nosso trabalho artístico, a gente é artista. Porque a gente não chega no hospital para ver você está gripado, você está com febre, não, a gente transforma aquilo que o hospital oferece para as pessoas, o hospital oferece para as pessoas quatro paredes, oferece toda aquela instrumentalização, aquele fogo no anômetro, porta soro, soro e tal, não sei o que, e o que a gente vai fazer com aquilo ali? A gente vai tirar o sentido daquilo ali, de um soro, que tem todo um símbolo, você está com soro, você está bem doente, e a gente vai transformar aquilo ali numa bebida que a pessoa está fazendo, a gente vai colocar um sabor, a gente não vai colocar um sabor no soro, obviamente que não, mas a gente vai colocar um adesivo de uva para não ficar com soro puro. Com a chegada da pandemia, uma dúvida quebrou a cabeça dos palhaços, como levar o riso para dentro dos hospitais sem ir até lá? Foi preciso se reinventar, e eles deram um jeitinho, apostaram nas redes sociais. Ai gente, está difícil essa quarentena, não tem nada que quer, eu digo que não passa, mas eu vou te dar uma dica agora da Margarete, sabe o que você faz? Pega o tempo assim, aí pega o tempo e passa o tempo, passa bem passadinho, passa que é uma beleza, sabe? O tempo está passando mesmo, e se tudo der certo, logo, logo, eles voltam de forma presencial para os hospitais. As expectativas são as melhores. Temos grandes novidades para as pessoas na questão do nosso retorno ao hospital. Se mantendo tudo como está, a partir do segundo semestre a gente volta para dentro do hospital de novo, porque o hospital quer que a gente volte, porque as pessoas querem que a gente volte, a gente quer muito voltar para o hospital por causa que é o nosso trabalho. E esse contato que a gente vai ter com os pacientes é muito importante para nós, com o público é muito importante para nós. Nós somos os palhaços de um público só, dentro do quarto geralmente tem uma pessoa, a gente tem, se tem três pessoas a gente vai entender uma pessoa, depois outra, depois outra. Então a gente é partida de um público só e aquele público só é incrível. todas as ações do projeto Doutores Risonhos são oferecidas de forma gratuita à comunidade chapecoense e região. Pelos cálculos e agora falando sério, os Doutores Risonhos já atenderam mais de 100 mil pessoas. gente, estamos encerrando agora o nosso trabalho aqui na quimioterapia, estamos voltando para o nosso camarim e vamos descansar um pouco, né, porque nossa, trabalhar cansa, né, Chicote? Ele vai, fala, não pode falar, né? Eu estou falando para os seguidores. Vem. Bora, Chicote, venha. Siga, siga nos poucos. Michelle, além desse belíssimo trabalho, eu quero saber como é que você se sente atuando e vendo as crianças sorrirem e como foi no período de pandemia, vários hospitais ainda estão fechados para visitação e como foi e como vocês tinham esse retorno das crianças ou não tinham, né? Bom, primeiro, respondendo a primeira pergunta, como que é trabalhar para as crianças, né, e para as pessoas hospitalizadas, é um trabalho que é muito delicado e é muito gratificante, né? É um trabalho que é muito delicado porque a gente está entrando num ambiente que não é o nosso ambiente, a gente não foi chamado para estar lá, é como se nós estivéssemos chegando na casa de alguém sem ter sido convidado, né? E aí essa pessoa nos recebe, que são os pacientes, os adultos, idosos e as crianças. Então, por isso, é um trabalho delicado, mas é um trabalho muito, assim, realizador quando a gente vê que a gente consegue, que essa figura dentro do hospital consegue transformar aquele momento de estresse, de uma internação, de estresse, de uma doença, num momento de alegria, de brincadeira, de risada, de transformação, né? E você perguntou sobre a pandemia, durante a pandemia, nós também precisamos suspender as nossas visitas presenciais no hospital e ficamos em casa angustiados querendo achar uma saída para a gente chegar no hospital. Então, a gente começou a gravar vídeos e enviamos vídeos para todas as equipes, todos os profissionais, especialmente para os profissionais que estão passando por um momento de sobrecarga, de cansaço, né? Então, nós mandamos vários vídeos, foram mais de 500 vídeos gravados para as equipes dos hospitais e também para as crianças. E quando, em setembro, a pandemia deu uma calmada, aparentemente, né? Nós criamos um protocolo de retorno ao hospital que foi avaliado pela comissão do COVID dos hospitais, então, nos permitiu retornar ao hospital da criança. Mas, ao hospital regional, a gente não pôde retornar, porque nós trabalhamos no hospital da criança e no hospital regional aqui na cidade, né? Mas a gente tentou de várias formas, vídeos, correio elegante, vídeos nas redes sociais, formas de que a gente pudesse nos conectar com as pessoas. É impressionante a criatividade que as pessoas têm, né? De se reinventar. Eu também li alguma coisa a teu respeito sobre o dia das mães que você acabou trabalhando, fazendo correio elegante para as mães das pessoas que te contratavam para esse serviço. Como é que é esse trabalho, Michele? Na verdade, assim, a gente lançou uma ideia de um correio elegante, lembrando daqueles correios elegantes das festas juninas, né? Que mandavam um coraçãozinho com um bilhetinho, alguém lá e levava. Então, a gente pensou, bom, nesse momento de pandemia, lá no início de 2020, março, abril, maio, nesse momento que as pessoas estão precisando se afastar, não estão podendo se ver. Dia das mães, o primeiro dia das mães que as pessoas vão passar em isolamento, em distanciamento social, a gente podia propor um correio elegante de dia das mães. E aí a gente propôs e as pessoas pediam, né? Nós não cobramos por essa ação, nós oferecemos, as pessoas mandavam um recadinho e pediam. E foi muito lindo, porque eram mensagens, poesias, histórias, sabe, de vida deles, assim. Então, a gente recebia com muito carinho, gravava aqueles vídeos como palhaços, palhaças, enviava para as mães. E das mães vinham uma enxurrada de amor, de gratidão e muito felizes, né? Então, foi uma oportunidade de aproximar as pessoas, mesmo que virtualmente, né? Então, foi muito bonito. Michelle, nós estamos há um ano e meio, com a pandemia, né? E esperamos que esteja no fim de todo esse sofrimento, né? Profissionalmente, o que você tem feito? Que tipo de retorno profissional você tem numa época tão difícil que não se pode ter grandes eventos? Então, para a gente, a gente estava com esse projeto, né? O nosso projeto do doutor Isonhos, ele é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal. Então, a gente tinha esse recurso já do projeto para poder realizá-lo. Então, nós continuamos realizando as ações de acordo com o nosso projeto. O que modificou? Nosso projeto era para ter encerrado em dezembro. E nós estendemos até o final de abril, precisamos estender o projeto para dar conta de realizar aquilo que, em razão da pandemia, a gente não tinha conseguido, né? agora nós estamos prestando contas deste projeto e aguardando a liberação do próximo. Então, assim, difícil, é um período muito difícil para os artistas, né? Assim como você já falou isso, e eu até estava assistindo outros programas teus que você entrevistava outras artistas, músicas, cantoras, né? E que você falava sobre isso, e realmente, a pandemia foi muito difícil para os artistas, para quem trabalha com eventos, né? Então, a gente precisou achar formas de conseguir realizar o nosso trabalho, né? A gente agradece, fica feliz, não agradece, mas fica feliz também com essas possibilidades de leis, de incentivos, de prêmios, né? De editais que abriram para a cultura, eles não suprem a necessidade total, mas eles já nos auxiliam nesse período, né? Esperamos que essa pandemia passe logo, por favor. E é por isso também, né, Michelle, que você está lançando um livro, Somos Palhaças, Palhaças Mulheres, e esse livro ainda está lá no forninho, não saiu ainda, mas em breve ele vai estar aí. São mais de 50 palhaças brasileiras contando um pouco da sua vida e da sua profissão, é isso? Exatamente. Esse projeto, ele foi aprovado pelo prêmio Elizabeth Underley, aqui do estado de Santa Catarina, e ele vai contar a história de 55 palhaças do Brasil, de diferentes regiões do país, né? Então, ele vai trazer a história, trazendo um pouco da infância, um pouco das memórias dessas mulheres, dessas palhaças, e tentando fazer um link de como que toda essa infância, todo esse passado que essa mulher teve, a transformou na palhaça que ela é hoje. Então, a minha ideia com este livro, além de mostrar, apresentar essas palhaças, também afirmar nossa profissão, somos palhaças, sim, de profissão, né? E também uma forma, numa linguagem mais poética, trazer esses textos, e que se torne acessível, que todas as pessoas possam ler este livro, né? Desde criança, pessoas leigas no assunto, pessoas que estudam, que pesquisam, a minha ideia é com o livro poder acessar o maior número de pessoas e tornar mais popular esse ofício da palhaça. Michelle, quando você falou, ainda pouco, quando eu coloco nariz de palhaço, acaba se transformando na palhaça barrica, é isso? É isso. E o nariz está aí? Sempre, né, querida? Aqui, olha esse bonito, olha. Eu vou pedir para nós encerrarmos, então, se possível, para você deixar uma mensagem, né? Já tem as redes sociais ali, todo mundo colocar, te achar para saber as novidades, quando o livro vai sair, mas uma mensagem para que, em tantos momentos difíceis, que o próprio personagem palhaço passa na sua vida pessoal, mas naquele momento que ele coloca o nariz vermelho, ele precisa e quer fazer o outro sorrir. Eu acho que tem muito a ver com a empatia, com este momento difícil, e eu queria encerrar, se puder deixar essa mensagem para a gente, eu já te agradeço muito. Ai, querida, eu quero agradecer muitíssimo esse convite, tá? Eu estava só nos bastidores vendo a outra falar toda, toda, né? Eu adorei, tá? Ô, bonita, e eu achei isso muito especial vocês chamarem para falar de mim, né? Um pouco de mim, assim, que estou toda chique com essas minhas flores, vou ouvir o Isabela que eu fiz para ti essas flores aqui, olha, querida. Obrigada pela oportunidade, um beijo para todas as pessoas, e o que que era mesmo que era para fazer uma mensagem, né? Ai, vou ter uma mensagem bem bonita, tá? É uma, é tipo como se fosse uma coisa, assim, ó, que viesse de dentro do coração da pessoa, e daí vinha caminhando pelo coração, chegava, passava pela boca da pessoa, vinha até aqui, aí depois ia para o mundo. É meio, meio metafórico, né? Não sei, deu para entender. Inscreva-se